Música Quando chegar uma novidade na cidade eu vou estar lá para filmar Mas vocês vão ter que se inscrever aí para dar força para o canal Então se inscreva e comente com os amigos sobre Cachoeira do Sul e eventos Música E se deu fome ou sede, o grupo de danças do CTG Tropeiros de Lealdade Está aqui com a tenda, bem na praça, com o pastel da hora Música 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 E no perigo a bala vem, nós se abaixemos Se a bala vem por baixo eu salto pra cima Se a bala vem por cima me ativo por baixo Se a bala vem no meio eu rolo pra qualquer lado E saio dando curro mais do que tatu faqueado Música Música E no perigo a bala vem, nós se abaixemos Música 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 Alapuxatê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alapuxatê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Se me apontar um revólver, se caldere, me liga Mas se puxar uma vaca me dá um frio na barriga Não entro numa briga querendo me divertir Dou um boi pra não entrar e uma troca pra não sair Alapuxatê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alapuxatê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Música Alapuxatê, não se assustemos Que no perigo a bala vem, nós se abaixemos Alapuxatê, não se assustemos Obrigado.